Maluco Beleza Por aqui, o estilo Maluco Beleza continua na moda Continua na moda O Maluco Beleza continua na moda E continua na moda É Continua na moda Meu brasileiro é tão ridículo Pois é, não queria ser eu a dizer isso, mas é Tu não tens Não tens a legitimidade Eu falo muito bem brasileiro, viu Bom, olá pessoas que estão a ver isto, vocês são patronos Maluco Beleza Tivemos os rapazes dos Andamento Quem são os Andamento? Os Andamento têm o projeto, que é a história que vais viver hoje E eles disponibilizam-se a ir à Boleia Para um destino qualquer, também vi um vídeo que eles foram Ao Egito tentar ver o preço certo Eles são assim, são malucos para isso Quando foram ao Maluco, lembras-se Tu atiraste uma seta e eles foram para Lousada Sem GPS E agora a nova aventura deles é Irem até ao Catar de Boleia Coisa que já estão a realizar Vocês já têm delineado todo o percurso Ou vocês estão dependentes também Das boleias que vocês arranjam Como é que isso funciona? Ainda por cima vocês, agora são três Vão ser quatro Uma coisa é dar boleia a um gajo Outra coisa é dar boleia a dois Quatro máfios É muito complicado Como é que vocês têm esse safado? Por acaso, por incrível que pareça Nós temos um safado Supremamente muito bom Foram raras as sessões em que tínhamos que nos separar Porque efetivamente já aconteceu Mas temos que conseguir apanhar a boleia aos três Porque ou há um cometor que está sozinho E precisa de companhia para fazer alguma viagem E pronto, estamos aqui os três Ou então há casos em que são duas pessoas E temos lugar na parte de trás Um dos problemas também é que para além de sermos três Temos muita bagagem São três malas grandes Mais uns sacos e quê? Então é preciso que o carro Reune boas condições Mas nós não nos podemos queixar Como é que têm efeito em relação à dormida? Vocês nunca sabem quando é que arranjam boleia À que horas é que chegam Portanto, é muito difícil fazer um planeamento a esse nível Onde é que vocês vão dormir daqui a uma semana? Não sabem Nem sequer sabem onde é que vão estudar eventualmente Como é que isso tem acontecido? Nós quando na parte mais inicial da viagem Estamos sempre em autoestrade Acabámos por dormir nas bombas de serviço Temos as tendas aqui às costas E isso é legal ou não é legal? Boa pergunta Não é, Francisco? Têm tido algum contacto com a polícia? Ah, sim, sim Um grande contacto com a polícia Na Croácia O que é que aconteceu na Croácia, Francisco? Foi capaz de ter sido das melhores experiências de tempo Nós estávamos a jantar Tranquilos num restaurante Ali no meio Depois foi... Não, já era isso Poxa Não é, enfim Estávamos a jantar E no final de jantar Nós estávamos a ouvir sempre muito barulho dentro do restaurante Nós estávamos na parte de fora Muito barulho dentro do restaurante E quando já estávamos para ir embora Vem um senhor e diz-nos Sim, eu tento explicar que era um senhor Que tinha o trípulo do nosso tamanho exato Ele vinha, ele veio e disse What are you from? E nós, em Portugal? Ele só disse Come, come, come Come, come E nós, ui Onde é que nós nos vamos manter? Só para contextualizar visualmente Estávamos na Costa Coata Uma pequena vila Um restaurante super tradicional Em que eles vinha pulmão lá dentro E por isso o restaurante estava a cada nevo a todos Lá dentro E vinha camarada a todos a festejar E eles estavam a festejar o quê? Era a despedida de solteiro De um homem que estava lá E depois começámos a falar, a falar E descobrimos que ficaram todos felícios E quando nós descobrimos que eram todos felícias Nós ficávamos Onde é que nós nos vamos manter? Mas eles estavam tão bêbados Tão em paz Foi uma coisa E depois que nós começámos a criar uma ligação Uma ligação com eles Até que eles começaram a meter o hino nacional preciso Ou seja, nós ouvimos a portuguesa Num meio da Croácia Num restaurante super isolado com felícias bêbados A celebrar uma ligação Eu duvido Eu duvido Que haja no mundo alguém Um guionista Que se tenha lembrado De pôr isto num filme Ou se lembrou Vai dizer Não, isto é impossível Ninguém iria acreditar Portugueses Na Croácia A cantar o hino nacional Numa vila recóndita Numa festa De uma despedida de solteiro De polícias Vocês têm recebido sempre boleia de automóveis? Ou têm recebido também boleia assim de Sei lá, de camiões De carroças Motas Tem sido sempre só carros? Foi só de veituras ligeiras Acho que não apanhámos de nenhum caminhão Ou de outro tipo de meio de transporte Mas eu também penso que À medida que vamos entrando cada vez mais Na zona norte Esquia Bulgária Que há grande probabilidade de apanharmos uma boleia De um tipo de meio de transporte A partir da aventura também começa agora De uma forma mais quente Sim, sem dúvida Sem dúvida Ah, ok Apanhámos uma boia De um De um carro bombeiro Exato Ah, sim Portanto Aí é diferente Mas tirando isso Apanhámos algumas carrinhas de turismo Mas Aí uma Uma carrinha que está a ser utilizada Para construção Então Estava de caixa aberta Não era aberta Não tinha lugar de lado Então fomos assim Um bocado de forma precária Sentados lá E digamos que o Francisco e o Bruno Passaram algumas vezes Por refugiados sírios Então as pessoas estavam muito Muito em Não quero dizer Raciosas Comprometidas Não queriam Não queriam de alguma maneira Quem é que tem o ar de refugiado? Quem é que é? Só eu Não sei Mas vocês são todos bons aspectos Para não ter ar de refugiados Se tu fosses na tua vida Não Numa autoestrada Numa portagem Numa bomba de gasolina Se eu dava boleia a quatro malucos Não Ok Eu já disse que alinhava Numa aventura destas Tu alinhavas? Numa aventura Tipo de aventura De boleias assim Não Eu Com um placar a dizer Matriz Alguém ia parar É maluco merenda para todo mundo Maruco 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 merenda para todo mundo